Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Newsday. Desta vez vamos falar de Camila, a vice-campeã do BBB. Camila disse, um fã me doou 25 mil reais. E ela disse, gente, aqui fora a gente trabalha. Mano, um seguidor mandou 25 mil reais pelo PicPay. Galera, parem de mandar grana. Quem mandar? Eu vou juntar e vou doar a quem precisa, disse Camila. Que doideira. Não sei por que estão fazendo isso, disse a influenciadora. Por ter ficado em segundo lugar no Big Brother, este ano Camila levou um prêmio de 150 mil reais. Durante a pandemia, a ex-BBB conseguiu juntar mais de um milhão de reais com public post e conteúdos para a internet. Então, né gente, vem dizer que tem que ajudar a mãe que limpa banheiro, né, no shopping do Rio de Janeiro. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, de vídeo, gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho.